A cenoura planalto foi desenvolvida após 20 anos de estudos para atender principalmente os pequenos produtores das regiões secas do país. A região nordeste trabalha como cultivado do grupo Brasília, que tem uma qualidade de raiz pior. E nessa região, se você produz lá, você não consegue vender para outro lugar a não ser lá. Isso é ruim para eles porque eles estão sofrendo a competição do pessoal do sudeste que manda a cenoura para vender lá. Com qualidade melhor do que a deles, no mesmo preço. Com isso, eles estão ficando cada vez mais apertados, perdendo o mercado. Então, esse material vai ser uma alternativa muito boa para aquele tipo de produtor, que são pequenos produtores. São aproximadamente umas 4.500 famílias que vivem de cenoura naquela região. Plantam áreas muito pequenas. Todo mundo trabalha com irrigação de uma forma muito eficiente. Mas isso dá a essa região um diferencial. Todo mundo vive dignamente trabalhando com esse material dessa forma. A cenoura planalto tem uma série de vantagens em relação à cenoura Brasília, que também foi lançada para lembrar por talistas na década de 80 e hoje ocupa em torno de 70% do mercado brasileiro. A cenoura planalto, além de ter as boas características de produtividade, resistência a doenças, que são originárias da Brasília, ela também tem uma melhor qualidade e uniformidade de raiz. Ela tem o maior teor de pró-vitamina A, que é muito importante para o ser humano, esse pigmento beta-caroteno. E ela tem uma uniformidade de raiz que é similar aos híbridos que existem hoje no mercado brasileiro. A vitamina A é também importante para o bom funcionamento do sistema imunológico. E a deficiência dessa vitamina pode causar prejuízos à visão. Para melhor aproveitamento das propriedades da cenoura pelo organismo, vale uma dica da nutricionista Lívia. A melhor forma de consumo é crua, para a gente não perder o poder da vitamina A. Que quando ela é cozinhada, o aquecimento destrói uma parte das vitaminas. Então a melhor forma de consumo é crua. Obrigado. Obrigado.